Olá clientes e amigos da MPD. Bem-vindos à obra singular. Hoje iremos apresentar a evolução da nossa obra. A terra-planagem do empreendimento está com 90% concluída. Já iniciamos o plantio das gramas nos taludes para proteção contra erosões. O sistema de drenagem do empreendimento está com 40% concluído. Estamos com 90% do estaqueamento executado. Os blocos e vigas balderame das casas já estão com 60% concluído. Na obra do singular, para cada casa, a sequência de atividades vem sendo instalações enterradas, pisa em concreto, alvenaria e estrutura. Com isso garantimos uma fluidez melhor do trabalho, organização, limpeza e uma certividade no nosso cronograma. Já iniciamos a alvenaria do salão de férias. Espero que tenham gostado da nossa visita. Nos vemos em breve nos próximos vídeos. MPD, 100% dos empreendimentos entregues no prazo.